Salve Família Nostálgica, beleza? Tá precisando de Gift Cards, mas não conhece um site confiável? Eu recomendo Moedas, o melhor site da internet para comprar Gift Cards e outros produtos dos mais variados games. Esqueça os outros sites, se precisou de Gift Cards, compre no Moedas, o link está na descrição. Salve Família Nostálgica, beleza? Cada personagem de um jogo de videogame tem alguma habilidade ou algum poder, e com certeza os mais fortes de todos são os que tem poder psíquico. Personagens psíquicos podem fazer praticamente qualquer coisa, e geralmente são os vencedores numa batalha. E para o vídeo de hoje eu escolhi 7 personagens psíquicos muito poderosos dos games. Esses que eu vou citar são os meus favoritos e com certeza são muito fortes. Mas se você não concordar ou achar que faltou algum nessa lista, pode comentar aí também, beleza? Bora lá! A série The King of Fighters já possui vários personagens com poderes psíquicos, mas para o vídeo de hoje eu escolhi o K49. Esse lutador possui inúmeros poderes psíquicos diferentes e todos incrivelmente fortes. No entanto, um de seus destaques é o ataque How About The Moon, que gera uma incrível barreira ao seu redor. Isso não apenas interrompe todos os ataques recebidos, mas também rebate o ataque com uma força bem maior. Se o personagem apanha, o oponente também apanha. Como tal, o poder psíquico de K49 é capaz de se defender, enquanto causa dano pesado no seu oponente. Claro que existem outros personagens psíquicos muito bons na série Koff, mas o K49 é o meu favorito. O personagem psíquico mais famoso de Metal Gear Solid é o Psyche Comandes. Esse antagonista pode usar sua telecinese para arremessar objetos em seus oponentes, e tem poder de controle mental. Mas o que realmente impressiona, pelo menos para mim, é a capacidade dele de ler mentes, inclusive ler a mente do jogador, aquela pessoa que está jogando na vida real. Sim, o Psyche Comandes tem a capacidade de responder a ações, conforme você as executa na vida real enquanto joga. Ele lê os jogos que estão salvos ali no seu memory card, e ainda te obriga a trocar a entrada do controle do seu videogame. Tudo isso enquanto você está jogando. O vilão é cheio de truques e te obriga a fazer ações diretas na vida real. Claro que são apenas truques, ele não lê de verdade. E algumas dessas ações e ilusões do Psyche Comandes foram removidas em aparições posteriores em Metal Gear Solid. Mas se você jogar a primeira versão, vai perceber 100% o quanto o poder psíquico desse personagem impressiona. O requisito mínimo para entrar na lista desse vídeo era o personagem ter um incrível poder psíquico. Mas e quando o personagem é tão poderoso que está até perdendo o controle dos seus poderes? Aí é garantido aqui no nosso Agir dos Games, né? Isso acontece com Ryan, do jogo Galerians, lançado para a Playstation no ano 2000. Esse cara aqui tem um poder psíquico muito forte. Durante a trama, o protagonista está fazendo o possível para manter os seus poderes sob controle. Mas toda vez que ele fica com muita raiva, as coisas começam a ficar feias. Quando o Rion perde o controle, ele entra num estado descontrolado e todos ao seu redor correm perigo imediato. Seus poderes psíquicos são tão fortes que sobrecarregam até a mente de qualquer pessoa ali que estiver à sua vista, mesmo contra a sua vontade. Ele não quer fazer isso e acaba afetando todo mundo. Independente de ser amigo ou inimigo, Ryan Steiner, do jogo Galerians, tem um poder psíquico tão forte que pode afetar a todos à sua volta, mesmo contra a sua própria vontade. Nos jogos Star Wars, alguns soldados Jedi certamente possuem algum treinamento psicocinético. E no game The Force Unleashed, isso se destaca ainda mais com um protagonista, que começa como um aprendiz, está pegando jeito ainda, e vai evoluindo seus poderes psíquicos conforme você passa as missões do jogo. Esses poderes certamente podem ser úteis em um combate individual. Porém, há um outro poder um pouco mais discreto, só que merece destaque, o Force Pull. Essa habilidade retrata muito bem o quanto o poder psíquico pode evoluir. E num certo momento ali na gameplay, o protagonista é obrigado a puxar, telecineticamente, uma super nave interestelar, uma nave gigantesca mesmo e pesada. O jogo até deixa os comandos ali na mão do jogador, e você tem que manipular os analógicos, com destreza, claro, para finalmente derrubar a nave. Imagine só o poder mental que o cara tem que ter para atrair e derrubar uma nave desse porte. E é por isso que esse game está na lista desse vídeo. O grande vilão de Street Fighter, conhecido como Bison, Bison ou simplesmente Bison, tem uma variedade de poderes psíquicos incrivelmente poderosos. Ele utiliza, por exemplo, o Psycho Power, que é uma forma de energia psíquica que se alimenta das emoções negativas das pessoas. Bison também usa sua energia psíquica para realizar uma grande variedade de ataques, desde fogo psíquico até teletransporte. No entanto, seu uso mais poderoso é o Final Psycho Crusher. Esse aqui é de matar. O Psycho Crusher de Bison usa sua energia psíquica para impulsionar seu corpo por uma grande distância através do ar, ou seja, esse poder faz ele voar, só que com muita força. No entanto, quando ele usa a versão final desse ataque, com toda a energia possível, o vilão executa com uma quantidade tão grande dessa energia psíquica que distorce tudo ao seu redor, pulverizando tudo que estiver em seu rastro. Essa técnica psíquica é devastadora e poderosa. Inimigo, tudo que estiver no seu caminho vai ser destruído, reduzido à poeira. Não é à toa, né, que o Bison é o chefão de Street Fighter. Ele tem um poder psíquico imenso. No jogo Earthbound encontramos o menino Ness, o protagonista da série que adora beisebol. Aliás, muitas vezes, sua arma principal é um taco de beisebol. Porém, não se engane com a aparência calma e serena desse personagem, pois ele também tem poderes psíquicos que permite que ele altere eventos cósmicos. Levantar uma pessoa com o poder da mente, levantar objetos ou até mesmo levitar não é nada perto do que esse menino pode fazer. Imagine só o quão poderoso um personagem precisa ser para alterar eventos cósmicos. Tem que ser muito forte mesmo. Inclusive, essa habilidade também aparece com ele em Super Smash Bros. Mas aí é mais tranquilão, né? Ele só usa uma pequena porcentagem do seu poder que envia projéteis lá do espaço, do cosmo em direção aos inimigos. O que já é muita coisa, mas só um dia normal no enredo do personagem Ness dos jogos Earthbound. E por último, o personagem que sempre se destaca quando falamos em personagens psíquicos, o bom e velho Pokémon Mewtwo. Apesar de existirem vários outros Pokémons psíquicos, esse provavelmente é o mais famoso. Essa criatura humanoide não é apenas um tipo psíquico nos jogos, mas também é representada por abrigar inúmeras habilidades psiciônicas nas adaptações de filmes e em várias outras mídias. Ele tem várias habilidades que são citadas em vários locais diferentes. Entre essas habilidades psíquicas de ataque, Mewtwo exibe um poderoso uso de telecinese e também pode falar com vários seres, pessoas, incluindo humanos, animais, tudo por telepatia. O bicho é bravo mesmo. Ele é poliglota, fala em todos os idiomas na distância que ele quiser. Sem contar que o Mewtwo é estilosão, né? Isso aí ajudou o Pokémon ser escolhido para o vídeo de hoje. O tema se encaixou certinho com ele. É, então é isso, família. Nesse vídeo eu citei alguns personagens psíquicos muito poderosos dos games. Eu sei que existem muito mais outros assim, mas se eu fosse os personagens favoritos, né? Que eu quis colocar nesse vídeo. Mas e você? Que personagem você adicionaria nessa lista? Aproveita e já comenta aí embaixo. Seu comentário também ajuda demais a nostalgia dos games. Não se esqueça do like, se inscreva no canal se caiu aqui de paraquedas, pois tem vídeos sempre às 6 da tarde. E quer ajudar demais o canal? Pode ser membro aí apenas R$2,99 por mês, mas se você não pode pagar seu membro, faça o seu cadastro no Moedas. É só clicar aí no primeiro link da descrição. é tão bom quanto ser membro aqui do canal. Então faça o cadastro pelo meu link ao nosso patrocinador Moedas. Vai ajudar demais o nostalgia dos games. Clica lá, faça o seu cadastro rapidinho, vai estar me ajudando e muito, beleza? Muito obrigado por assistir até o final, encerrando o vídeo e até a próxima. Fui! Tchau!